Esse código que eu vou falar é muito importante, gente. Quando eu aprendi a desenvolver novas categorias que de fato vende, que de fato dá margem, como os produtos naturais, nós vendemos lá aproximadamente 100 mil, pizzaria, no caso, batendo 100 mil, com margem, produtos naturais bate em média 45%, pizzaria bate em média 58% de margem, e eu falei, e eu entendi um negócio aqui, e esse é um dos maiores códigos que eu entendi nos últimos anos de supermercado. Eu falei, quanto mais eu desenvolver essas categorias e outras, o que vai acontecer? Por que o dono do supermercado quer comprar muito? Porque ele quer margem, certo? Ele quer margem. Sim. Então, chega lá o cara da Itaipava, vamos lá dentro da Itaipava, R$2,00 para comprar um pallet, R$1,95 para comprar três pallets. Aí por causa desses 5 centavos, como ele é louco por margem, porque ele não tem muita margem, porque vende mais o tradicional, ele quer comprar para ter margem, certo? E aí ele compra muito mais do que ele vende, vai comprar para dois meses às vezes, paga o boleto por 14 dias para ter margem. E o que eu entendi? Eu entendi que quanto mais categorias eu tenho rentabilizada, mais independente eu me torno de comprar volume de mercearia para eu ter margem. Esse foi o código que eu entendi nos últimos anos. Eu falei, gente, se eu tenho hoje uma pizzaria que eu vendo quase R$100.000 com 58% de margem, não é, Marcado? Se eu tenho venda natural, e se eu ir criando mais dessas, logo, não tem problema eu pagar, por exemplo, na Itaipava, R$2,05 se eu tiver que comprar só R$30,00 para vender ali no dia a dia, porque eu tenho margem. Eu criei independência da compra. Entendeu? O que eu quis buscar foi independência da compra. Ah, mas você vai ficar mais caro com o seu concorrente. Eu vou falar, porque eu tenho essas categorias que equilibram ela. Isso. Então, quanto mais categorias com margem você tem, mais independente da sua compra você vai ser. Você não vai estar preso ao volume, com medo de estar atrás do seu concorrente, com R$0,05 mais caro que você comprar, porque você tem categorias que equilibram, e você tem que olhar o todo. Eu não olho o individual. Eu olho o todo. E aí eu comecei a falar isso para dentro da equipe, e falava, gente, não tem problema. Ah, Thiago, apareceu uma negociação de 5 pratos. Eu falei, não, não tem problema, não vai pagar mais caro. E eu vou vender mais barato com o concorrente que comprou esse volume, e no final minha margem ainda vai estar acima de 30%, porque eu tenho categorias equilibrando a conta. Então, quando eu aprendi isso e mergulhei nisso, e agora eu estou caminhando cada vez mais para isso, o que vai acontecer? Independência da compra. Eu posso pagar mais caro, não tem problema. Porque quando eu colocar aquele produto abaixo do custo, não vai ter influência no todo, porque o todo com margem vai estar maior que isso. E isso você só vai conseguir fazer se você tiver um monte de categorias que de fato dá lucro para equilibrar a sua margem, você poder olhar o todo, mas você vai comprar a quantidade que você quiser e dane-se. Ainda assim vai ser competitivo. Legal. Entendeu? Entendeu a lógica da coisa? Sim, sim. Muito bem. Entendeu? Então, hoje, quem acompanha o nosso dia a dia, ela, meu, vindo para o outro, eu faço um custo direto. Direto. E no final, mais bate lá. Topzera, cheinha. Por quê? Porque eu tenho que equilibrar. E aí, eu decidi mergulhar cada vez mais nesse mundo, porque já já eu vou falar, meu, vou estar independente do concorrente, independente do fornecedor, eu vou criar independência, eu vou fazer o que eu quiser no meu negócio. Por exemplo, quando nós falamos de compra e venda de imagem, a pizzaria é um exemplo. Eu não carrego o estoque. Se eu quiser comprar as coisas, eu vou produzir a pizza do dia à noite, eu compro tudo durante o dia, vento à noite. Cara, sensacional. E tem várias categorias, você pode fazer o mesmo, quando você desenvolve elas. Você cria independência do estoque. Bacana. Entendeu? E é isso que o dono do mercado tem que pensar e abrir a cabeça, e aí você vai resolver cumprir vendas, você não vai ficar refém de comprar grandes volumes com medo da sua concorrência.